Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Pet Feliz. Hoje eu vou contar para vocês a história da Carlota. Essa linda cachorrinha foi resgatada numa situação muito difícil. Este outro cão que aparece no vídeo tem dono, é do vizinho da frente, e estava ali acompanhando todo o processo. Não, meu amor. Muito bom. Não confio. Não confio. Eu confio. Uf! Bom. Essa... Nhanhanhão. Ninhanhão. Que vermelha. Está no cima, nossa amiguinha, ainda sem nome. Tadias que a gente já tem feito ela Fugir dos machos E hoje eu consegui pegar Né pequena Né Uma cachorrinha muito linda Tá muito judiada Suja, magra Mas ela é nova Parece que é o primeiro estilo Não parece que ela teve cria ainda não E nem vai ter Vem Eu tenho remédio, papo a tudo Papo a tudo Infelizmente tá escuro Mas eu tinha pra tomar fome Ainda tá bastante assustada Não, não é papo Tá assim Tá aí Ai, bonitona Ai, bonitona Que você tá tão linda Tá tão bonquinha Tá tão bonquinha E feliz Personante, né Personante você Muito linda você Muito linda, muito linda você Muito linda Que alegria, né E essa é muito bonitinha Carinhosa Olha, outra cachorrinha Lembram dela ontem? Foi ontem que nós resgatamos Olha que doçura Vem, gatinha Vem, bonita Ai, que cachorra linda Que eu arrumei Muito bom, linda Vem, vem Isso, gostosa Muito linda você Bebezão Primeiro cio Primeiro cio tem uns nove meses Né? Oito, nove meses Pronto Sou eu Linda de morrer Ah, contemplando a vida Ai, que felicidade Ai, que alegria Obrigado, gente Obrigado Ai, que alegria Ai, que alegria Gente Gostosa Gostosa Eu sou muito gostosa Sou muito carinhosa Lembra rap, não lembra? É uma coisa de carinhosa Gostosa Gostosa Muito bem E depois de divulgá-la nas redes sociais Conseguimos um lar maravilhoso Para a nossa linda Carlota Essa entrou na família E agora vive dias felizes e alegre Com seus novos donos É amada e cuidada Obrigado por acompanhar os nossos vídeos até o final Obrigado por fazer parte do Pet Feliz Obrigado por assistir E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto